Eu cresci com o West Coast, East Coast E muito rap gangsta, gangsta É por isso que eu nem sequer oi Não quero vir a gosto A pala de uns bandistas É que está fedido, tanto bandido E se não ir para pé homicídio Larguem as armas, os nossos ídolos Já são tão envolvidos e hologramos Tipo fantasmas, acendem pasmas Todos só repetem o que vê em plasmas São cenas mais, mas não é nada fixe Não te fiz em tudo um que um rapper diz Tu já viste que às vezes é só paixão E nem sequer ligas ao que diz a flow É só fucking dope, mas não é fucking dope O meu people do hip hop é que é fucking dope Quem curte do rap eu digo adial É só fucking dope Quem curte do rap dance digga gow Gow, gow, gow É só fucking dope Quem curte do rap eu digo digga digga gow Gow, gow, gow É só fucking dope Quem é do hip hop é digga gow Gow, gow, gow Gow, gow, gow Gow, 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 gow Ou atares que gozaram connosco Dos roupas, rimas de yo, yo, yo Hoje comportam-se como nós Não dá-me nojo A moda é um yo, yo Só porque têm guito Para comprar as nossas marcas Por só se desmarcam das nossas streets Só parecem na party E sei como fumar o wig E gozar com o safari O que é que tu pretendes? Tu não pertences Só por teres swag E o que pertences? Não é fucking dope Mas eu vou julgar Se não souberes juntar os dois polegares Ou cruzar os dois dedos do meio E gritar What's up? Sai já do meu meio Vai para o meio A pista a banar o copo Que eu tope Que tu não topas aquilo que eu tope É só dar-me as detop Não importa o que toque O teu bot toca-se os do top A dar-me as pressa-top E achas que é fucking dope? Mas não é fucking dope O meu pipa do hip hop é que é fucking dope Quem curte do scratch Que digga gow Gow, gow Isso é fucking dope Quem curte da beat-pop E digga gow Gow, gow Isso é fucking dope Quem curte da beat-pop E digga gow Gow, gow Isso é fucking dope Can a hand do hip hop é que digga gow Gow, gow Gow, gow Like the bombs Gow 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 Fucking dope Is that fucking dope Fucking dope Hip hop Fucking dope Fucking dope FUKING DO HIPPOP Tchau, tchau.